Tô Paulo Branco, médico-broctologista. Olha, eu queria falar um tema muito sério que é a transfusão de sangue. Caiu muito no Instituto do Câncer, caiu 50%. E não há risco, se feito corretamente, não há risco de transmissão do vírus, do coronavírus, nem na doação, nem na transfusão. Então, a regra para você entender é a seguinte, se você é assintomático, deu teste positivo e assintomático, você pode fazer doação com 30 dias. Se você fez teste, teve sintomas leves, testou positivo, coronavírus, sintomas leves, a doação pode ser mais com 90 dias. Se você testou, ficou internado, foi sério e você sobreviveu, ficou bem, a doação só depois de um ano. Tá bom? Então, faça a transfusão. Pacientes no Instituto do Câncer, caiu 50%, como eu falei, e pacientes na radioterapia e na quimioterapia precisam da tua doação doação de sangue para se manterem vivos. Muitos. Tá bom? Um abraço, sou o Proctologista do Dr. Paulo Branco. Entra lá no meu canal de vídeos, mais de 500 vídeos, super atualizado para vocês. Proctologista do Dr. Paulo Branco. Entra no meu site, eu tenho aquela atualizada lá no site, dois meses trabalhando só no site, doutorpaulobranco.com.br, nas redes sociais Facebook, Instagram, arroba Proctologista, muitos vídeos da Watch TV e IGTV, tá bom? Um abraço.